Boa noite! Boa noite, e aí, Ti? Tudo bom, Rafa? Beleza, e você? Como é que você tá? De boa. E aí, Pazotto? Tranquilo? E aí, beleza? De boa? De boa. O que vai ter hoje? Esse bonezinho da Marvel aí. Você viu, né? Foi presente da minha esposa, cara. É? Você vai distribuir hoje na rádio? Quem sabe, né? Quem sabe? Fica a dica, hein? Ó! Ó! E aí, foi bom o seu dia dos namorados ontem, Pazotto? Nossa, ontem foi top! Top! Jogou muito videogame. Pra caralho. Aí que é bom, tá vendo? E assim? Melhor coisa, né? O meu foi bom. Fui no TJ Fridays, comer uma costela lá com a patroa. Hoje tá uma central promoções aqui, né, velho? É, TJ Fridays, patrocinando. É, piticas também. Os caras estão, né? Os caras hoje estão abusados aqui, né? Manda o McDonald's aí também. Você viu, né? Vai que cola, né? Você quer saber o que vai ter hoje? O que vai ter hoje de bom? Hoje nós vamos falar os lançamentos de cinema, série e anime. Anime? E hentai também? Caramba, que top! Hentai? Hentai também. Show de bola, hein? Olha, entrou até um bloco tecnologia aqui. Então, aí os filmes, por exemplo, Mib. Que tá lançando hoje, inclusive. Homem de Inglaterra International? É, não vamos falar mais. Vamos deixar pro outro. Eu já assisti, tá? Ah, mentira. Ele assistiu, né? Ele nem me levou. Eu assisti na terça. Como é que vocês conseguem? Alguém já assistiu Toy Story 4? Ainda não, mas quando tiver cabine, provavelmente. Ô, David. Você quer assistir? Você quer ir assistir? Eu quero. Você vai acordar cedo? O que que é? Como assim? Tem que tá 10 horas no cinema. 10 horas da manhã? É. É sessão só pra imprensa. Mas é de manhã? É. 10, 10 e meia sempre. E acaba... Não, é o horário do filme, o tempo do filme normal. Eu animo. Pra ver Toy Story 4, animo. Aí, ó. Antes de todo mundo. Antes de todo mundo. Legal, hein? Tem que fazer uma crítica. Mas você tem que assinar um embargo e você não pode falar do filme até a estreia. Que é dois dias depois. É, mas depende. Tem cabine que é antes, né? A do Vingadores foi quase 10 dias antes. A da Fênix Negra foi... Uma semana, né? Uma semana antes. Mas e se eu assistir, soltar num blog na internet e falar... Ai, não fui eu. E aí? Você assinou o embargo. Se descobrirem, processa você. Fonha, fonha, fonha. Entendeu? Não pode. Muito bem. Nós vamos falar... Mas o filme é bem bacana, cara. O... O Mib. Eu gostei. Vamos comentar daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai contar o final do filme. É. Contar também todos os spoilers. Não vai faltar um. Todos. É isso aí. O Sorito vai contar todos os... Até tira aquela plaquinha do Legião Nerd ali. É, é. Hoje é só propaganda, né? É. Nossa, você... Legião Nerd, né? Acabei de soltar um aqui também, né? Ele pega e solta uma propaganda do nada. E a gente vai ter convidado hoje, né? E a gente tem que falar também dessa parede que tá um pouco úmida aqui. Mas isso... Os produtos da Sica. Tá parecendo tatola, mano? Mas ela não tá muito seca porque ela foi pintada com uma tinta souvenir maravilhosa. Que você pode comprar no depósito do seu João, né? Pior que o Milton Neves, né? Fica ali na Avenida Pompeia, 1504. Telefone 9474-8392. Mas vamos ter também aqui, ó. Tecnologia. Tecnologia. Cara, você viu essa parada aqui? A Xiaomi tá lançando o Mi Band 4 a partir do dia 28 de julho. Mas acabou de lançar 3? Cara, é a Xiaomi, velho. Não tem dessa. Não. Mas você viu a edição que é, né? Não, vamos falar só depois. É... Deixa pra galera. Tem uma edição especial. Você que gosta de Mi Band, que usa a pulseira inteligente, aquela que vibra, que conta os passos, não sei o quê. Essa eu compraria. Essa é top, hein? Essa coça. Cara, e assim... Essa eu pensei em comprar. Eu tive a Mi Band 1, é legal. Eu tive a 2. Ah não, acho que eu tive a 2 também, viu? Eu tive a 2. Ah, só que a minha escapou, perdi na rua e... A minha... Eu falaram que podia jogar bola, eu joguei bola muito. E aí acho que isso molhou. Ela olhou a 5 horas sem parar, assim. Ah, tipo, toda segunda, assim. Aí, tipo, um dia ela não carregou mais, né? Pifou. Ah, as coisas estragam também, né? Agora, a Xiaomi também tá lançando o quê, hein? Daqui a pouco vai lançar braço ortopédico. Ah, deve ter, né? Tudo. Eles tão lançando tudo. Eles tão lançando tudo. É, vai ser o... A nova bolha. Vai ser a nova... Na internet é a Xiaomi. Vai ser a nova Brastemp. É a Xiaomi e o Kenny Reeves. Vai ser a nova Brastemp. Então vamos lá. Falando dos convidados que a gente vai ter hoje. Também vamos falar de games. Kenny Reeves. Inclusive, um convidado, o que tá aqui hoje, é relacionado a games, que é o Nox, criador da GT Concept. Ele faz, ele desenvolve simuladores pra corrida de esporte de corrida. Sim. Então ele vai estar aqui com a gente daqui a pouquinho, pra falar um pouco. Inclusive, ele vai lançar o simulador dele. Pergunta pra ele se ele faz simulador de autoescola. Pergunta. Pode ser, quem sabe. Pra quem não, ó. Vamos perguntar. É mais um nicho pra ele atuar, né? Você pergunta. Você pergunta. Então, beleza. Mas você pode perguntar, cara. Não precisa ficar constrangido. Não, não, não. Não, você. Eu tenho vergonha. Jogos, tecnologia. Vai ter um payday, talvez. Talvez. Estamos esperando aqui, ó. E qual o outro criador, o outro convidado que vem? Então, vai estar o Kiko Pizzolatto aqui. O ator que interpreta o doutrinador. A gente vai falar sobre esse boneco aqui, que o pessoal da Tecnil mandou pra gente. Merchan. É... A gente tá pior que o Milton Neves hoje, né? Dez palavras, cinco foram... Plim, plim. Eu queria falar da quanto. E daqui a pouco ele vai estar aqui com a gente, o Kiko Pizzolatto, pra falar sobre a carreira dele. Ele também fez novela na Record, na Globo. O doutrinador vai virar uma série do canal Space. Ele fez os dez mandamentos, né? Os dez mandamentos. Exatamente. Ele tá acompanhando a gente na live aqui, que eu já mandei o link pra ele. Daqui a pouco ele tá aqui. Então, beleza. Vamos de música. Vamos de música. Já, já a gente volta. Chaves hoje? Chaves? O pessoal pediu, hein? Isso aqui é Chaves? Chaves, mano. Qual do Chaves que você quer? Que bonita sua roupa, foi isso que pediu? Pediram? Que bonita sua roupa? Olha lá, hein? Será que tem aí mesmo? Ô, Pazout, você abriu a live aí? Um, dois, três, quatro. Abriu. E você está na Rádio Geek. Apaixonados pelo que fazem. Você está na Rádio Geek, hein?